Vamos falar de nível técnico? Mas o Real Madrid vai jogar a Série B aqui. Eu afirmo com vocês que ele não ganha. Domingo é dia de decisão. Cruzeiro e Real Madrid. E aqui na Globo, você acompanha todos os lances desse emocionante desafio. Neste domingo, oito e meia da manhã. Aqui é emoção.